Em nossa crônica de hoje, vamos falar sobre este tema, os jovens e as redes sociais. Zenão de Sítio, nascido em 334 a.C., falecido em 262 a.C., filósofo da Grécia Antiga e criador da escola filosófica denominada Estoicismo, ensinava que era de máxima importância cultivar nos jovens a busca pela virtude e pela moderação. Aristóteles, que segundo Marco Túlio Cícero, foi um filósofo dotado do maior talento, conhecimento e riqueza de expressão, preocupou-se verdadeiramente em ensinar aos jovens de sua época a unir a eloquência que tanto os atraía e entusiasmava à sabedoria, a fim de que distinguissem o falso do verdadeiro. Seria fácil acumular exemplos de filósofos, sábios, pesquisadores e professores que, desde há muitos séculos, se preocupam com a formação dos jovens, maiormente com os adolescentes, pelas armadilhas que se interpõem em seu caminho de desenvolvimento. É dentro desta ordem de ideias que elaboramos a presente crônica. Os tempos, sem dúvida, são outros, bem como os desafios, mas a preocupação com o bem-estar intelectual, moral e emocional dos adolescentes, felizmente, permanece em nossa sociedade. Vai se acentuando cada vez mais, entre pais e responsáveis, a ideia de que é preciso proteger os jovens da avalanche de conteúdos inadequados provindos, em sua maioria, das redes sociais, que avança sobre eles. É um fato que, até bem pouco tempo, menos de 15 anos, talvez, não havia entre os adultos a consciência dessa realidade. Correspondendo a uma necessidade da época, ao estilo predominante na atmosfera cultural de nosso tempo, convém dar atenção especial ao impacto das redes sociais sobre a vida dos adolescentes. Solicitados, de um lado, pelo desejo de aceitação e autoafirmação próprio da idade e, de outro, pela natural curiosidade por novidades, crianças e adolescentes experimentam a necessidade cada vez mais intensa de interagir nas redes sociais. Contudo, não são poucas as pesquisas sérias que concluem que alguns dos principais aplicativos utilizados pelos jovens são prejudiciais à sua formação e desenvolvimento, criando ou agravando problemas relacionados à imagem corporal e fomentando, ainda que indiretamente, a ideia de suicídio. Diante de tal situação, e solidários às inúmeras famílias com crianças e adolescentes, sentimos-nos impelidos a manifestar nossa opinião em consonância com os princípios racionalistas cristãos que nos sustentam. Nesse sentido, há que sublinhar que é preciso estimular o discernimento a fim de que o interesse dos adolescentes por conteúdos de valor, eles certamente existem nas redes sociais, se sobreponham aos conteúdos inadequados e produzem obscuras associações de ideias. Estamos convictos de que as novas gerações, se esclarecidas espiritualmente e estimuladas ao raciocínio, não se deixarão enganar por propostas destrutivas ou ideologias malfazejas. Antes, ande repeli-las com energia e vigor. E o que devem fazer os pais e responsáveis para que a experiência dos adolescentes com o universo eletrônico seja mais saudável, perguntará o estimado espectador? Em primeiro lugar, é imperioso que se tenha critério na hora de fazer concessões no que se refere ao uso de aparelhos eletrônicos. Em segundo momento, os filhos possuirão um smartphone próprio, de preferência quando tiverem um nível de maturidade suficiente para reagir ao que é inadequado. Porém, é interessante que, antes que isso aconteça, os pais permitam, dentro de certos limites, que eles usem os seus aparelhos e que comecem por enviar mensagens de texto apenas para parentes e amigos mais próximos e nada de baixar aplicativos sem consultar os pais. Em segundo lugar, devemos lembrar a importância do diálogo. É preciso conversar com os jovens sobre a importância de utilizar as redes sociais de maneira saudável e positiva, de aproximar-se sempre de influências benéficas que estimulem o crescimento ético-moral. Os adolescentes de nosso tempo são inteligentíssimos e muito capazes, uma vez que se esclareçam sobre a espiritualidade, que tenham o direcionamento e o acompanhamento corretos, que sejam tratados com afeto e ouvidos pelos pais e responsáveis com sinceridade e atenção, formarão um caráter robusto e uma personalidade capaz de enfrentar com dignidade os desafios da contemporaneidade. Legenda Adriana Zanotto